Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia, na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalão seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete. Obrigada por você, querida audiência. Estamos aqui com os internautas que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Quem está pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial, já peço. Dê seu like e seu joinha. Vamos ser um divulgador da misericórdia divina. Compartilha. E peço também, ajude nessa campanha do transmissor. Cansa de dizer o pouco que você dá é muito diante de Deus. Aparece aí na sua tela o nosso Pix e você pode contribuir com qualquer valor. E já já teremos esse transmissor e ficaremos na FM, Xalão FM noventa e um ponto sete sempre. Vamos aqui iniciando a hora da misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Esse momento com Santa Faustina maravilhoso. Preenche o nosso coração de graças, de paz. Olha, nos leva a salvação e a muitas almas. Queridos, como estamos caminhando na quaresma, nada mais providencial que nos unirmos a Jesus através desses registros do diário de Santa irmã Faustina, motivados por suas palavras escritas na carta de sua experiência mítica da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pequenas citações. Vamos ler mais alguns dos parágrafos do diário onde a irmã Faustina registra a sua experiência com a dolorosa paixão de Jesus. Peguemos agora os parágrafos 1.010, 1.055, 1.196, 1.247, 1.468, 1.627, 1.646 e 1.724. Muitas destas missões referem-se à experiência dolorosa em seu corpo das chagas de Jesus diante das pessoas algumas vezes em pecado mortal ou de alma agonizante. Isto se relacionando, falando sobre a estigmatização também na tradição mística conforme alguns autores como Jerônimo Milon e Pierre Andines, nas obras La Estigmatization e Estigmatis. Vamos ouvir o parágrafo 1.010. Hoje senti em meu corpo a paixão de nosso Senhor por muito tempo. É uma grande dor, mas tudo isso é pelas almas imortais. Parágrafo 1.055, 26 de março de 1937, sexta-feira, hoje de manhã senti no meu corpo a paixão das suas cinco chagas. Esse sofrimento durou até às três horas da tarde, embora exteriormente não haja nenhum vestígio. Esses tormentos não são menos dolorosos. Alegro-me por Jesus, defender do olhar humano. Passemos para o parágrafo 1.196. Hoje senti uma grande dor no lugar das chagas de Jesus, quando no refeitório se aproximou de mim certa irmã que estava servindo. Foi-me dado a conhecer o estado da sua alma. Rezei muito por ela. Parágrafo 1.247. Conheci o estado de certa alma, o que nela desagradava a Deus. Eu o conheço da seguinte maneira. Sinto imediatamente uma dor nas mãos, nos pés e no lado, nos lugares em que foram perfurados, as mãos, os pés e o lado do Salvador. Nesse momento obtendo o conhecimento do estado da alma e da espécie do pecado. Parágrafo 1.468. Por um bom tempo senti dores nas mãos, nos pés e no lado. Então vi um certo pecador que aproveitou os meus sofrimentos e aproximou-se do Senhor. Tudo é pelas almas famintas para não perecerem de fome. Parágrafo 1.627. Hoje senti a paixão de Jesus em todo o meu corpo e o Senhor me deu a conhecer a conversão de certas almas. Pulemos aqui para o 1.646. Hoje as dores aumentaram e além disso senti as chagas das mãos, nos pés, no lado. Suportava isso com paciência. Sentia a maldade do inimigo das almas, mas ele não me tocou. Parágrafo 1.724. Registra. Hoje experimentei mais que em outras ocasiões a paixão do Senhor no meu corpo. Senti que era por um pecador agonizante. Então vimos que o sofrimento sempre teve uma alma beneficiada dessa união de irmã Faustina no martírio na paixão de Jesus. Passemos queridos agora a explicação da nota de número 118. Ela vem depois que explica respondendo ao padre Sopoco que quanto às mortificações não tem condições de as praticar de momento. Na nota de número 119 e 120 fala sobre o pedido do padre Sopoco em ficar com os cadernos do diário. Na altura em que irmã Faustina escrevia esta carta já havia terminado dois cadernos do diário das experiências místicas das revelações de Jesus. Depois de sua morte o reverendo padre Miguel Sopoco recebeu não o diário, mas uma cópia. Ele próprio explica em carta de 5 de julho de 1972 que irmã Faustina antes de morrer lhe tinha expresso o seu desejo de deixar o diário na sua congregação e o padre declara aceitei-o como sendo vontade de Deus. Aqui encerramos as notas da última carta na sequência iremos ler a carta seguinte do livro Cartas de Santa Faustina, mas isso depois. Vamos refletir sobre o peso do pecado da alma do homem. Observamos que os estigmas não aparentes, invisíveis das chagas de Jesus se apresentavam no corpo de Santa Faustina quando alguém em pecado, ou seja, estando fora da graça de Deus, algumas vezes em pecado mortal se aproximava de irmã Faustina. Vamos refletir com os parágrafos 1627 e 1628 onde Jesus mesmo esclarece para irmã Faustina sobre seus atos. Preste muita atenção em cada palavra já vá rezando, contemplando, permitindo que a graça de Deus alcance o nosso coração. Não sejamos fariseus, aqueles que escutam mas não cumprem, que exigem dos outros o que não fazem. Seja para nós, tudo isso, motivação para realmente mudarmos, para realmente pararmos, reconhecendo a nossa fraqueza e lutar contra ela. Ouça, e hoje senti a paixão de Jesus em todo meu corpo e o Senhor me deu a conhecer a conversão de certas almas durante a Santa Missa. Vi Jesus pregado na cruz. Ele disse, minha discípula, demonstra grande amor para com aquele que te inflige sofrimentos. Faz o bem aquele que te odeia. Responde, ó meu mestre, estás vendo que não tenho sentimento de amor para com eles e isso me preocupa. Jesus me respondeu, o sentimento nem sempre está em teu poder. Conhecerás que tens amor se depois de experimentar dissabores e contrariedades não perderes a calma, mas rezares por aqueles que te fizeram sofrer e lhes desejarem o bem. Queridos, essa deve ser a nossa atitude, por graça de Deus, é só por graça de Deus e a recebemos quando estamos em oração. Então, oremos, clamemos, supliquemos essa graça de sermos alcançados e deixemos que o Espírito Santo aja nos transformando nessa quaresma. Meditemos, contemplemos, experimentemos da força que o Senhor nos dará, nos fará nessa quaresma, transformando a nossa vida, contando sempre. Com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Legenda Adriana Zanotto